São um monte de tronco mesmo, são um monte de raiz. Você gosta dele? Paulo, o que é isso aqui? Essa bunda. Tá, mas tem um coração vermelho embaixo da bunda. Tem uma curtida? Exatamente. Quero saber por que você curtiu uma foto de bunda. Não, mas tem muita outra coisa além de uma bunda nessa foto. Que você não fica atenta, você tá muito focado. É bunda, é bunda. Esquece isso. Foca no que tem em volta. Essa bunda, na verdade, está posando para uma vista maravilhosa de um hotel onde vemos uma praia... Que está fora de foco. Não, é porque você que tá com o olhar torto. Isso aqui é praia de canoa quebrada no Ceará. Ceará é a terra dos meus avós maternos, que até me emocionam. E o povo cearense é um povo batalhador, um povo lutador que merece uma curtida constante e diária. Entendi. Exatamente. E ex? Porque agora pode curtir foto de ex? Carla não está no Ceará, está? Não, mas Carla eu não curti. Curtiu? Não, eu curti sem curtir. É diferente, curti pra provar um pouco. Você tá piorando a sua situação. Não estou... Tá se enrolando. Não é nada disso. Eu curti porque se eu não curto, Carla vai pensar que ele não curtiu, porque ele tá com inveja, porque eu estou viajando, enquanto ele está vivendo essa vida ordinária dele. Eu já penso o quê? Te curto porque não te gosto mais. Posto que se sentisse saudade, se tivesse algum tipo de apego sentimental por esta outra pessoa, não conseguiria curtir, pois estaria em sofrimento. Entendi. Então é por isso que você curtiu essa foto dela de biquíni em Cancun. Não, mas é essa não. Essa eu curti o Thaís.com, que ela marcou o Thaís.com e eu fiz um meio de campo legal. Você tá de sacanagem? Não, eu estou de sacanagem. Você espera que eu acredite nisso? Você não acredita que você nunca entrou no Thaís.com, que é muito fácil, muita possibilidade. Meu dedo chega até a tremer. Eu vou curtir pelo teu. Não vai. Para te dar uma moral? Pode te falar uma coisa? Você segura esse seu dedo. Você tá sem visão. Porque se você curtir mais uma foto de bunda, foto de ex ou foto de bunda de ex, eu vou arrancar o dedo fora. Tá ótimo, Suzana. Entendi. Obrigada. Ah, Paulo. Eu curti esse peito ironicamente. Amiga, tô amando a nossa viagem. Olha aqui, meu ex curtindo minha foto aqui na piscina do hotel. Olha isso. Será que ele tá solteiro? Isso aqui é curtida e irônica. É como quem diz assim, ó. Ai, essa bunda aqui já foi melhor. Mas ele vai ver só. Eu vou responder os stories dele com foguinho, ó. Toma essa, vagabundo. Saúde, amor. Saúde, amiga.